É o Kronos, não fica não, mano. Leva na resenha. Às vezes acontece, mano. Eu já tomei cada ratão, que você não faz ideia, meu lindo. Tô querendo o teu bem. Aceita e vambora que tu vai se machucar, entendeu? De bobeira. Tô fazendo pra ti... Nossa, mano. Não acredito, velho. É. Calma, calma. Esse VOD aqui tem talento. Esse VOD tem talento. Bota a mão na cabeça aí, vai. Calma. Bota a mão na cabeça aí, cara. Vai. Olha. Bibi, aceita que eu sou uma diva estrela. Beijos no recalque. É o Dallaud? É o Kronos, mano? Ué, mas o que que tava acontecendo? Ele tava com a internet ruim? Parou de correr, tá ligado? E... Vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho. Ó, indo atrás do cara. Beleza, suave. O cara tava no... A van aqui tá em 40 minutos, viu? Nossa. É em 40 minutos, não falou nada. Caralho, que porrada, velho. Mas foi sem querer essa porrada aí. O carro vai explodir, o carro vai explodir. Caralho. Acontece, infelizmente. Bota a mão na cabeça aí, guerreiro, por favor. Abra o galho pra mim aí. Bota a mão na cabeça aí, guerreiro. O quê? O que eu tô pedindo, pô? Ele tá de cruz, né? Bota a mão na cabeça aí, vai. Bota a mão na cabeça aí, guerreiro. Ele tá de cruz, né? 45 de cruz, né? Com o pé, né? Ué, mas o cara pode correr, ué. Mano, ó, meu ponto de vista até aqui. Minha análise. O PM bateu sem querer. Bacana, não é culpa do cara ver sim, que o GT é uma disfarça. Tá ligado? Pode bater o make sem querer. Os caras não fazem de propósito, porque sabem que teria problema ter nenhum. Enrolaria muito banho, esse tipo de coisa. Foi sem querer. A gente sabe como é que é os PCs de um, a internet de outro, a internet de outro. O cara sair do carro e continuar correndo não tá errado, não. Tá ligado? Não tá errado, não, mano. Por exemplo, o PM não pode ficar chateado porque o cara saiu correndo, mano. Minha opinião, né? Eu sairia correndo também, pegou a visão? Ué, mas ele voltou aqui em cima. Bota a mão na cabeça aí, vai. É sério que tu vai continuar com isso mesmo, filho? Não, ele quitou, mano. É sério mesmo que tu vai fazer isso? Ela deve ter crachado com o VL e volta lá em cima. Tá bom, então. Porque não voltou no mesmo site onde foi. A gente não tem a visão do rapaz do Joss. A gente não tem como saber se ele quitou ou se crachou o jogo dele. Então, não vamos julgar essa parte, né, mano? Que bagulho feio. Você tá botando a maldade. Sim, sim. Acompanha aqui, vem. É melhor pra você. Tô tentando te ajudar. Por mais que você não mereça. Por mais que você não mereça, eu quero te ajudar. Ela perde o isolo, ela rodou a energia ali. Caralho, ele fez de novo, mano. Ele fez de novo, Borejo. Tá, você vem. Só fala que você tá mexendo. É, eu acho que foi um F8 kit. Vambora, vambora, vambora. Não, eu vou levar o carro. Pô, Pascal. Vem, gente, ó. Ó. Olha lá, ele voltou, voltou, voltou. Tá vendo, tá vendo? Cara, ele pega o skate, mano. Eu pegava o skate. F8 kit correto. Amor, a vida iria prejudicar o engajamento da live. Faria o mesmo. Bota a mão na cabeça aí, vai. 9 ponto de interrogação, 9. Bota a mão na cabeça, cara. E meme. Eu vou quitar de novo. Peguei ele. Ponte da mecânica. Se puder do QR aqui, agradeço. Que é sério. Gente, Cronos, meu rei. Não fica tiltado com o joguinho, não. É o Cronos. Não fica, não, mano. Leva na resenha. Às vezes acontece, mano. Eu já tomei cada ratão que você não faz ideia, meu lindo. Cada coisa que, tipo, mano... Infelizmente acontece, mano. Pode ser que tenha gente que faça na maldade? Pode ser. Não vamos dizer que não tem. Mas também não vale a pena se estressar com nada. É um joguinho, tá ligado? Faz a parada ali. Tenta fazer um gera-gera. Numa dessa aí, você fala assim, ó. Spam ali. Eu achei que ele... Comigo, me pegou. Vamos cobrar esse cara dentro do jogo aí. Não sei o quê. E junta a galera da faca e quebra os caras, tá ligado? E é isso, mano. Provavelmente ele vai tomar uns três diazinhos, mano. Eu não duvido que ele tenha tomado uns três diazinhos, não. Viu, mano? Tô querendo teu mal, não. Tô querendo teu bem. Aceita e vambora que tu vai se machucar, entendeu? De bobeira. Tô fazendo pra tipo... Nossa, mano. Não acredito, velho. É, então... É melhor você fazer lá e deixar isso aí, viu? Beleza, beleza. Essa aí, a Laura, então eu esqueci. Será? F8 kit, já vai de bão, pai. Já vai de bão. Bora! Ui! O que acontece? Nossa, tá frio, mano. Quando tem uma maçã podre no saco, ela estraga todas as outras, né? No caso, quando tem uma uva no cacho, apodrece o cacho todo. O cacho... Nossa. Peraí. Apodrece o cacho todo. Eita. Eita. Parada aqui. Mano, por que que tá com áudio de televisão, velho? Então, galera. Sobre o que que aconteceu, mano. É... Ontem rolou uma situação aí que a gente tava em guerra e tudo mais. Não, link de Discord não. Deixa isso quieto, Matheus. Falei de meme, velho. Sabendo que aquele lá é o personagem do... 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 Eu esqueci o nome dele. Enfim. RP, RP, galera. Até aí, beleza? Beleza. Só que ontem... É... Mano, tá ruim assim, velho. ...que vazou vídeos. Rolou... Provas e mais e tudo mais. Que a galera lá tava... Não sei quem. Não sei quantos. Não sei quem sabia. Quem não sabia. De que os caras estavam usando umas paradas ilegais, tá ligado? E a parada ilegal eu vou falar pra não ter que falar o que que era. Porque eu também não... Né? De qualquer forma, muita gente ontem ficou me cobrando sobre... Mano, por que que você já não fala de uma vez e a vez? Mano, por que se eu não tivesse certeza? Se eu não tivesse como provar e tudo mais? Ia pegar mal, tá ligado? Eu... A gente faz live todo dia. Tem influência pra caralho. Vai estar dentro do copo. E a gente tem que saber com o que fala. Vocês entenderam aqui o clipe? Qual é que é a parada, mano? Antes que a galera... Que eu vi muita gente me perguntando. Mano, e eu vou dar minha opinião sobre isso aqui, tá ligado? O que que... O que que acusa, o que que aponta, até ter certeza. E aí, ontem rolou essa parada. A administração de Cidade Alta chamou todo mundo pra cá. Os caras... Viu lá sobre... Sobre o que que tinha acontecido. Eles não sabem quem que tava sabendo da parada, quem que não tava sabendo. Por isso que ficou esse tempo aí pra decidir o que que podia postar, o que que podia avisar sobre esclarecimento. Que muita gente ontem ficou esperando também. De resto, mano... Eu não vou mostrar as provas. Eu acho que eu não posso. Mas se o DRK... Se a galera da administração... Se a galera quiser mostrar... Ele comprou uma mesa igual a sua e não sabe configurar. É, eu vou depois ajudar ele. Ele tem que comprar um... Um P2 lá. Já tinha reação sobre os roxos. Tive que dar uma saída. Tô acabando de ver agora. Até porque se falar nome ou falar quem foi e tudo mais... Pode ser que prejudique não só dentro do game, mas fora também. Gente que tipo, não tinha nada a ver com isso. Que trampa com essa parada. Igual quando invadiram a nossa favela lá. Os caras do Colômbia estavam usando... Então, aquela galera que tava nos roxos do Colômbia não é a mesma de hoje, tá ligado? Nada. E que acabou pegando mauzão... É... Pra todo mundo, tá ligado? Então... Mano, quem tá limpo? Eu acredito que não vai ter essa. A galera não vai ter que pagar pelos dedos. Mas se tava limpo, tava sabendo, tava sabendo... É... Tipo, passando pano, essas paradas assim. Mano, a fita aqui é o seguinte, mano. A fita aqui, mano... É... Eu acho que os roxos todos... Todos sabemos que você queria um pedaço de bolo tiringa. Então, a fita aqui, o que que aconteceu? Cara... Cabe, você achou justo o que aconteceu com os roxos? Sim, achei. Obviamente, até porque se tinha uma parada errada, tinha uma parada zoada... Nada mais do que justo, tá ligado? E... E... Assim, mano... É justo com todo mundo que tava ali? Não. Isso aí, eu acho que eu discordo. Tipo assim, eu acho que se o cara não tinha nada a ver com a história... Nem todo mundo que tá na facção... Tem as facções... Tem o convívio de tá no Discord com as pessoas... Tá trocando ideia... Tá ligado? É... Como é que eu vou explicar? Não tem aquele costume. Eu, por exemplo, eu tenho zero costume... Tipo, é muito difícil... De eu entrar no Discord com os moleques que já vem de tá trocando ideia. Só acontece quase raro. É raro. Tá ligado? Então, assim... Todo mundo acabou ali tomando o vapo, tá ligado? Mas, obviamente, que eu acho que estão olhando os que não tem nada a ver pra poder fazer a boa. Entendeu? É porque tem coisa que tem que... Né, mano? É difícil de ver. Acredito eu, né, mano? Então, tipo assim... É uma parada que você assiste ali pelo que você tá entendendo, mano... Eu acho o Paia, quem não tá envolvido, é tomar de morador. Vocês não concordam? Mas é foda. Tá ligado? Gab, atualmente existia algum anti-cheater pro FIVM. Já é a segunda vez que pegam Acnoss Roxo e vou falar pra você... Aí você que tá dizendo, Lucas... Ó... É... Anti-cheater é uma parada que não funciona, mano. Não faz FIVM, não, véi. Essas paradas não tem, não. Entendeu, mano? Entendeu? Então, tipo assim... Isso é uma parada que é complicado. Tá ligado? Que eu sei que tem muita gente que trampa, faz as paradas. Mas, mano... Também não dá... Errou, errou. Tá ligado? Errou tem que falar assim... Eu errei e acabou. Peço desculpas e bola pra frente. Entendeu, mano? Foi essa parada que vocês ficaram desesperados, ficaram em Twitter, ficaram na casa da minha prima, vocês começaram a... Ah, porra, igual louco, tá ligado? Enfim, mano.